Por que você tá olhando pra mim, cara? Nossa, eu tô me sentindo humilhado aqui. Meu Deus. Não entendi foi nada. Zoeira, rapaziada. Esse vídeo aí... Foca, câmera. Foca, câmera. Oxi. Tô me entornado! Rapaziada, esse vídeo aí é um vídeo, tipo assim, uma zoeira que a gente fez. Porque tá todo mundo fazendo vídeo que foi humilhado aí no Free Fire. Fui humilhado e chorei. Fui humilhado... Ô, meu pai, tá me humilhando usando esse barulho aí, pai. Deixa eu fazer a minha introdução aqui, cara. Tá vendo? Hoje em dia não pode fazer mais nada que você humilhado, cara. Vou falar com esse barulho assim mesmo, quero saber. Mesmo eu sendo humilhado, eu vou falar, mano. Deixa o like aí, rapaziada. Eu quero ver você deixar o like e comentar ao mesmo tempo. Vocês conseguem? Não? Eu sei que não. Então deixa o like aí, moleque. Se inscreve no canal se você for novo. Ativa o sininho de notificação pra todo vídeo que eu lançar você já clicar, já receber logo. O canal do Cadu e do Ramon. Vai estar aí no primeiro link do comentário fixado, mano. Passa lá, se inscreve no canal do moleque. E é isso, mano. Tamo junto. Fica com o vídeo. Bom vídeo aí, mano. Ah, mano. Tô me alimentando aqui, mano. Para de me humilhar, hein. Você que está me humilhando, mano. Eu já estou cansado disso. Toda vez que eu entro no Free Fire, eu sou humilhado. Toda vez que eu vou gravar um vídeo, eu sou humilhado, mano. Caracas. Você entendeu? Por que que tu tá humilhado? Não sei. Não sei. Eu não sei porque eu sou humilhado. Não, se a pessoa me chamar de... Porque você é uma merda. Que maldade, você fez comigo. Não, se a pessoa falar que eu nasci pelado, eu já vou me sentir humilhado, tá ligado? Tem língua presa? Eu não tenho língua presa, mano. Para de falar isso, mano. Ué, mano. Vocês estão me humilhando. Para de me humilhar, por favor. Tá vendo? Fui humilhado por youtuber. Bora cair em catos liva. Vai, pula. Bora, mena. Meu mapinha tá ali, ó. É claro. Não, mas se eu não matar ninguém, vocês não vão me humilhar, não, né? Se vocês me chamarem de noob, eu vou me sentir humilhado. Se eu for o primeiro a morrer, mano, é noob. Ah, não. Faz isso comigo, não, mano. E se eu for pobre e não tiver skin, eu sou humilhado também? Tu vai ser humilhado também, mano. Ah, meu Deus, mano. Ele mandou ser pobre? Aqui, ó. A gente faz nossos corres aqui para pegar diamante. Para não ser humilhado no Free Fire. E eu que faço vídeo de bug no Free Fire, eu sou um merda? Eu acho, cara. Eu acho também, mano. Nossa, vocês estão me humilhando, né? Eu acho que eu tenho certeza, velho. Eu acho que eu tenho certeza, velho. É, tá bom. Vai, merda, que você só quem faz vídeo de trollagem, né? Esse de trollagem é o, tá ligado? É o merda dos merda? É o pior, mano. Nossa, mano. Não sei nem como eu cheguei nesse nível. Não, eu tô me sentindo aqui como? Um arrom... Sempre é que você é os dois, né? Faz de bug e de trocar raio. Não é não, mano. Que isso? Conjunto das merdas. Que isso? Não fala assim comigo, cara. Não, tá tranquilo, pô. Vou contar tudo pra minha mãe. Desculpa, só trago verdades verdadeiras. Vou contar tudo pra minha mãe. Pegou esse carro aí. Ih, o cara do lado de você pegou o carro. Vai correr não, bebê. Achou que ia correr. Olha lá, roubou a kill, mania. Ah, eu que matei. Como é que eu roubei a kill? Ah, roubou, é. Eu dei 10 tiros no cara. 10 tiros arrancando um de HP. Eu dei 3, arrancando um 50. Vou te humilhar, mano. Mano, não me humilha não, mano. Eu vou te humilhar. Nossa, eu fui humilhado por um youtuber e chorei. Não, vocês são demais. Vocês gostam de humilhar as pessoas. Eu estou me sentindo um lixo agora. Nunca mais irei jogar Free Fire na minha vida. Porque eu entro no Free Fire e sou humilhado. Teste social, mano. Tá fazendo teste social. Não, mano. Se eu fizer um teste social aqui, eu vou ser humilhado 3 vezes. Aham. Então faz aí. Três vezes, o dobro. Três vezes, o dobro. Porra! Estou fazendo um teste social aqui, rapaz. Eu vim aqui perguntar pra vocês, aqui no meu teste social, né? Se vocês gostam de humilhar as pessoas. Eu gosto. Nossa, cara. Por que você falou isso? Eu estou me sentindo humilhado. Tem demência? Porque é bom, mano. É bom mesmo? Tu não te humilhou ninguém, não, mano? Deixa eu tentar. Posso tentar? Tenta aí, tenta aí. Qual é? Teu nome é Ramon? É. Caramba, é um nome feio, mano. Nome de porra. Caraca, mano. Eu estou muito humilhado, velho. Tá vendo, mano? É bom, né? Porra, é legal, mano. Humilho o Cadu aí. Humilho o Cadu aí. Cadu. Cadu. Ih, o microfone dele bugou. Eu acho que ele é mudo. Ó. Nossa, eu fui humilhado. Eu fui ignorado aqui na partida. Me humilhou aqui o Cadu. Não me respondeu, me humilhou. É, eu acho que ele te humilhou, mano. Acho que ele é mudo também. Humilho o mudo aí. Ai, seu mudo de merda. Você nem tem voz, seu otário. Esse cara aqui morreu, não tinha porra, né? Só pegou o cara e falou. Vou sair daqui, senão os quatro negão vão vir aqui pegar, vão vir entrar de mim e vão me humilhar. É verdade. Tu parece até o Stuart Little, mano. Vou pegar uma 4x aqui. Estou sentindo humilhado? Me drop essa 4x aí, cara. Eu não. Nem gosto de tu. Ah, eu me senti humilhado. Sem querer te humilhar, mano. Não gosto de tu. Já humilhando? Ai, voltei, mano. Alguém está sendo humilhado aí? Não, você... Humilha ele, humilha ele. Nossa, por que você voltou, mano? Eu me senti humilhado agora pela sua volta. Caralho, cara. Você é muito sensível, cara. Que porra? Não, não estou te fazendo nada. Não pode? É, você não pode fazer nada que eu sou humilhado agora. Não, e se você postar um vídeo falando que foi humilhado por mim, eu vou postar um falando que fui humilhado e chorei ainda por cima. Eu vou fazer, então. Eu vou fazer. Não. Eu vou gravar. Você não vai fazer, pô. Vou. Não vai. Nossa, estou me sentindo humilhado aqui, porque você vai fazer um vídeo dizendo que foi humilhado por mim, sendo que eu fui humilhado por você. Eu não entendi o que ele falou. Vou botar assim, fui humilhado pelos meus amigos youtubers. Não, cara. Tá maluco? Eu estou me sentindo humilhado aqui, mano. Vocês são YouTube e eu não, mano. Só nós três vai postar vídeo assim. Tá, mano. Se você fizer vídeo, eu vou me sentir humilhado. Não faz vídeo não, papo é esse, senão eu vou me sentir humilhado. Só de raiva eu vou fazer, mano. Ué, mano? Por favor, não faz não. Não faz aí, mano. Estou humilhando os outros aí, ó. Caraca, ele come, mano. Não tem nem comida. Eu me senti humilhado. Que merda, hein? Nossa, mano. Por que você falou de comida? Estou passando fome. Você está me humilhando, cara. Você está jogando aqui e você tem comida na minha cara? É isso, cara? É isso mesmo? Caralho, Menor. Estou 200 metros de vocês. Caralho, vocês são chatos, hein, Menor. Papo é? Menor, tem nego aqui comigo, moleque. Morre, então. Humilhou. Não, nada a ver, irmão. Ai, ai, ai. Você não quer te humilhar. Morre aí, por favor. Isso aqui é Rank Araton. Acho que os caras vão te deixar em paz. Eles vão te matar e usar o suco do seu sangue pra beber. Menor, me senti humilhado. Morreu? Me senti humilhado. Os caras te humilhou aí agora. Os caras me humilhou aqui, mané. Humilhação, mané. O squad inteiro me humilhou. Nossa, estou me sentindo muito triste. Só Jesus na minha vida. E aí, mano? Amanhã tu pega 200k, hein? Porra, mano. Eu vou pegar 200k sendo humilhado. Dois mil anos depois. E aí, Ramon? Fugiu assunto com o cara, mano. O vídeo do cara vai ficar sem... E aí, mano? Porra, eu me senti humilhado aqui, cara. Os caras me mataram. Porra, mas ele também não está aí, mané. Humilhado, mané. Não dá, né, Ramon? Não dá também, né? Não tem como. Ai, vocês estão já me humilhando aqui. Se você não ficar falando no meu vídeo, como é que eu vou me sentir humilhado? Não, vocês já estão me humilhando aí, mano. A internet não funciona. Estou me sentindo humilhado. Olha o Cadu morrendo. Ah, lá. Estão meio garros, ó. Humilhação, vim. Humilhação, mano. Vai morrer pro gás. Também um tiro, hein? Olha lá, chegou a doeu nele, mano. Eu também tiro. Olha o cara aqui. Olha o cara, mano. O que é isso? Da onde é esse cara velho, rapaziada? Não sei. Dá pra gol do Flamengo, mas tem um chocolate a mais. Que é isso? Bora pedir. Caralho, tu viu o Gordinho rindo quando ele escuta uma promoção? É, né não, mano? Tá me humilhando aqui? Que é isso? Não, não. Acho que tem uns caras no baixo que eu também tiro aqui. Meu irmão, vou ter que gravar. Tô nem aí. Vou gravar aqui porque eu tô sendo humilhado. O Gordinho ficou feliz. Ai, ai, ai. Peguei, pedi meu drop aqui. Se ele cai aqui, ele vai me matar, velho. Vai me armar. Ih, meu irmão. Vai, tá maluco? Vai cair na tua cabeça. Olha o carro. Deixa o carro ir pra cá. Olha lá, ia me matar mesmo. Vagabundo. Ih, já sei, já sei. Vou fazer uma manobra aqui, ó. Só eu sei fazer essa manobra, hein. Às vezes não. Cadê, mano? Toma. Toma essa manobra aí, porra. 700, mano. Tu viu? Tirei 700 do maluco, porra. Eu escutei o barulho do fogão explodindo. Cabecinha. Cabecinha. 81 só. Fui humilhado. Fui humilhado. Fui humilhado, mano. Tá sendo humilhado. Não tenho kit mais. E agora? Caiu. Pô, esse maluco, essa guerra não acaba não, velho? Não interessa. Ah, eu tô aqui. Trocação pura aqui, filho. Infinita. O cara se revive, aí levanta de novo, a alcafa derrota. Porra, Cadu. Eu quero sair daqui, mano. Tô preso aqui. Fica aí, fica aí. Pô, mano. Cadu está me humilhando. Está me deixando preso aqui, mano. Tá de otarice, porra. Humilha ele, Cadu. Humilha ele. Está de otarice, hein? Dá uma pistolada em mim aqui, moleque. Menor, cura. Cura, menor. Cura ele. Cura ele. Vai, vai, vai. Ah, se é, tu tira, animal. Porra. Upa, caraca. Sendo humilhado. O moleque está me humilhando. Sou tão magro assim, mano. Olha lá. Chamou de caracuda. Olha o Cadu tomando dano. Duvida, hein, menor. Ai. Ai, duvida. Acho que eu vou morrer. O carro está morrendo na tranca. Eu acho que eu fiz merda aqui, cara. Ah, jura. Eu não tenho nem cura. Olha para onde eu estava correndo. Você parece burro. Estou humilhado, mano. Estou humilhado pelo gás. Vou arriscar, vou arriscar aqui. Arriscar. Ah, mano. Joga o gelo aqui, Cadu. Joga o gelo, porra. Joga o gelo. Joga o gelo. Eu tenho. Faz alguma coisa. Eu vou fazer o quê? Menor, joga o gelo aqui. Joga o gelo, porra. Joga o gelo. Joga o gelo. Rápido. Eu nem pai. Vou atender. Joga o gelo, mano. Joga o gelo, mano. Correu, vai matar. Ah, não, mano. Fui humilhado pelo Zé Carrinho, mano. Ah, a mulher é dor, mano. Olha o Cadu sendo humilhado por os caras. Cadulândia. Mano, nós, tadinho, maté. Nós pegamos esse doente mental aí que não ajuda em porra nenhuma. Olha só. O Platina é doido. O cara tá fazendo o quê, mano? Platina. Mano, pô, tá de sacanagem, mano. O que ele tá fazendo? Não tô lembrado, não. Querendo humilhar nós, Platinão. Fui humilhado pelo Platina. Olha só. Aí. Que isso, menor. Eu vi a ginga dele pra sair do lugar. Upa, caraca. O cara nem é poplay igual a nós, não. Pô, e usar minha WM ali como? Caralho. Que jeito, mano. Dá, eu ganhei 30 pontos ainda, não sei como. Eu derrubei os caras várias vezes. É verdade. Ua, tu ganhou 30, eu ganhei 3. Tu ganhou 3? Eu batei 2, né? Dá licença. Uau. 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 Tchau, tchau